Agora sim, mais uma vez aqui, portal imprensa do Estado do Piauí, quem está aqui ao nosso lado é o jovem prefeito do município de Currais, que é o Raimundo Sobrinho. Raimundo, vamos conversar um pouco e falar sobre essa dinâmica da gestão. Iniciando a entrevista, prefeito, primeiro nós gostaríamos de registrar a nossa satisfação, a honra de poder falar um pouco sobre o programa de trabalho elaborado pela Prefeitura no tocante à saúde, educação, obras de infraestrutura, obras sociais, enfim. Como você sintetiza, como você resume então todo esse trabalho, toda essa abnegação, esse empenho de toda a equipe de trabalho para proporcionar aí à população do Currais uma boa prestação de serviço, prefeito? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando para o portal imprensa. A gente recebeu o município numa situação muito difícil, mas com muito empenho, é uma equipe bastante engajada, bastante organizada. Nós conseguimos fazer uma revolução dentro de menos de três anos, dentro da nossa cidade. Hoje sendo reconhecido na toda a região, um trabalho organizado, um trabalho equilibrado, em todas as áreas. Para você ter uma ideia, na área da saúde, durante os três anos, a cada quatro meses, o Ministério da Saúde faz uma avaliação, uma avaliação a cada quatro meses, quadrimestral, sobre os índices da saúde. E na Chapada das Mangabeiras, o RAI sempre é a primeira colocada. Então, durante a cada quatro meses, todos os quatro meses, o Ministério da Saúde dá uma nota sobre a qualidade da atenção básica à saúde. E durante todo esse período da minha gestão, o RAI sempre esteve no topo, em primeiro lugar. Isso é quando a gente fala da saúde, qualidade da saúde, da atenção básica, o RAI é referência na Chapada das Mangabeiras. Quando a gente fala de educação, agora recentemente foi feita uma premiação no Palácio de Carnac, com o governador Rafael Fonteles, e nós tivemos entre os dez primeiros do Estado do Piauí, nas escolas, recebendo a premiação do Prêmio Alfa 10, de nossas escolas, uma das nossas escolas, entre as dez melhores escolas do Estado do Piauí. Então, são ações importantes, que a gente consegue mudar a realidade nas duas principais partes, que é a educação e que é a saúde. Isso, por si só, já representa muito. Um município apagado, às vezes esquecido. Hoje, nós somos destaque na Chapada da Mangabeira e em todo o Estado do Piauí. Então, isso nos orgulha bastante, a gente poder estar fazendo um trabalho tão relevante para a sociedade com valência. Quando a gente fala em obras, a gente fez uma verdadeira revolução na infraestrutura do nosso município, reformando praticamente todas as escolas, ainda faltam algumas reformas dignas e de qualidade. Agora mesmo nós estamos fazendo uma unidade do interior com quadra poliesportiva, com ampliação, todas com recursos próprios do município. construção do estádio de futebol, mais de 80% concluído, praça, asfaltamento urbano, calçamento, enfim, uma variedade enorme de obras que a gente vem fazendo no município que é algo assim que é incrível, que as pessoas hoje ficam impressionadas dentro de tão pouco tempo, tanto que a gente conseguiu fazer. Muito bem. Perfeito. Realmente o município de Currais hoje vive uma nova história. E nossos parabéns por todo esse empenho, toda essa abnegação, em todas essas prestações de serviços aí pra população. Mas o que nós detectamos também, Raimundinho, é um problema crucial em alguns municípios, não sei se ocorre isso aqui na Chapada das Mangabeiras, sobretudo, mais precisamente no município de Currais, é a questão do abastecimento d'água. Existe essa problemática, prefeito? Não, sem dúvida nenhuma. Esse é um dos principais problemas do nosso município, sem dúvida nenhuma. Nós temos um problema crônico, sistema de abastecimento de água, nosso município, pra quem não o conhece, ele tem uma peculiaridade muito importante. E dois tênis que o nosso município é rural. Então, a maior parte da nossa população, ela vive na zona rural, em diversas comunidades grandes e importantes, que se distribuem durante o nosso território, que é muito grande. Então, pra você ter uma ideia, nós temos mais de 40 poços, nós temos comunidades com extensão de mais de 20 quilômetros, com redes imensas de sistemas de abastecimento de água. A distância do território é imensa. Nós temos comunidades a mais de 100 quilômetros de distância do nosso município. Então, nós temos diversas comunidades, não é só uma comunidade a mais de 100 quilômetros. Nós temos uma comunidade pra um lado, outra comunidade pra outro, outra pra outro. E comunidades, em vários sentidos, 100, 80, 70 quilômetros. E são comunidades grandes e importantes que precisam de atenção. Então, nós temos uma variedade muito grande, diversos poços e redes muito grandes. Então, esse período, principalmente nesse período agora, que diminui um pouco a vazão dos poços, que o consumo aumenta bastante, então, sempre é um período crítico no sistema de abastecimento de água. Mas a gente é incansável. Por exemplo, próxima semana, nós vamos fazer mais um investimento na centro do nosso município, nós vamos uniformizar toda a rede. É uma notícia nova. Estou passando aqui pra vocês em primeira mão, muito obrigado. Em primeira mão, a gente vai anunciar isso ainda, na nossa município, que, nessa semana que vem, na próxima, por exemplo, nós vamos fazer um investimento muito grande, dentro da centro do nosso município, que é um bairro que está crescendo bastante. Então, nós vamos fazer lá, alguns que não lembro exatamente a quantidade, mas alguns quilômetros de rede, vamos retirar as gambiadas, e uniformizar todas as redes com as redes, padrão, dentro do bairro Água Branca, que é um bairro muito grande. Que é um bairro também que tem problema. O ano passado, nós colocamos um reservatório de 75 mil litros, que não tinha, e esse ano, nós vamos adequar toda a rede de sistema de vidro. Agora, daqui no máximo uma semana, é mais uma obra importante que está começando. Assim que a gente terminar essa obra de uniformização da rede, que é um bairro que ainda depende de muita infraestrutura de calçamento, nós vamos fazer, na sequência, provavelmente no mês de outubro, mais 20 mil metros de calçamento também nesse bairro. Então, vamos finalizar a rede e para finalizar com calçamento por cima. Muito bom, prefeito. Está aí realmente a realização de um sonho, de um sonho antigo. Com relação aos parlamentares, como é que você comenta também essa parceria federais, estaduais, você lembrou aí do bom relacionamento com o governo do Estado, com o governador Rafael Fonteles, e quanto aos parlamentares, estes também estão atendendo as expectativas aqui para o Raios? Graças a Deus, nós temos umas parcerias fortes, umas parcerias importantes, parceiros que realmente ajudam o nosso município. A gente pode começar a falar pelo governador Rafael Fonteles, que é um parceiro, e sempre que a gente precisa, está do nosso lado, com investimentos, através do nosso deputado estadual, o João Márcio, que já trouxe muitas obras para o nosso município. O deputado João Márcio, o ano passado, a gente pode fazer, a gente pode fazer, muitas obras através do nosso deputado estadual, como asfaltamento urbano, que não tinha na cidade, já foi nós que fizemos através dele, conseguimos calçamento, conseguimos estádio de futebol, então nós conseguimos um volume de recursos, através do nosso deputado estadual, o João Márcio, com parceria com o governo do Estado, que a nossa cidade nunca viu. Dentro de pouco tempo, nós conseguimos mais de 5 milhões de reais, em investimentos e obras. E nosso deputado federal, Castro Neto, que ganhou a eleição agora, em parceria, junto com seu pai, com o senador Marcelo Castro, são parceiros que são fundamentais e cruciais para o nosso município. São emendas de custeiro da saúde, que eles completam os nossos detes, que dão condições para a gente manter essa qualidade na atenção à saúde, e também obras de infraestrutura, que também vem ajudando, já tem algumas obras inseridas na plataforma do governo federal, já estão empenhadas, que logo, logo, estaremos anunciando também, que são através de parceria. Então, quanto a isso, o Rádio está bem representado, um prefeito que trabalha, um prefeito que cobra dos seus parlamentares, e os parlamentares que têm retribuído o apoio que a gente deu para eles na eleição. Muito bem, né, com a Câmara Municipal, também tem essa parceria e essa união, sabemos que são poderes autônomos, mas, como você comenta aí, o relacionamento de forma institucional, a Prefeitura e Câmara. Não, é fundamental, né, a gente sabe, todo município tem um executivo, tem um legislativo, e nós dependemos, todo município depende do poder legislativo, e nós temos uma parceria muito grande com a Câmara Municipal, porque nosso trabalho é para o desenvolvimento, e a Câmara percebe isso e nos ajuda. Sempre a gente vem mandando projetos importantes para a Câmara, a gente nunca teve nenhuma dificuldade nesse sentido, porque eles também querem o desenvolvimento do nosso município. Então, graças a Deus, a gente tem uma base de apoio na Câmara, tanto político como administrativo, muito grande, de nove vereadores, tem sete que compõem a nossa base, e independente disso, todos eles, eu acho que querem o bem do nosso município, e a parceria executiva e legislativa, nosso município de Currais, nunca teve nenhum problema, muito pelo contrário, sempre foi muito proveitosa, uma relação muito boa, que é isso que também está contribuindo para esse desenvolvimento tão grande e em tão pouco tempo. Perfeito, são muitas obras, você citou aí, já licitadas, muitas obras também, claro que certamente serão, virão, serão licitadas também, num futuro breve, até o término da gestão. Então, prefeito, a esse povo maravilhoso aqui do município de Currais, que é uma população guerreira, gloriosa e hospitaleira também, a sua mensagem para um futuro bem melhor. A mensagem que a gente deixa é essa, de humildade, de companheirismo, a nossa população, como você falou, é uma população guerreira, um povo trabalhador, um povo acolhedor, onde a gente chega, seja na sede do nosso município, seja na zona rural, seja de onde for, todo mundo é bem recebido. Então, um povo tão querido, um povo tão acolhedor, a gente tem que poder retribuir tudo isso que eles fazem para a gente. Esse é o anseio do nosso povo, o nosso povo quer nada mais do que isso, eles querem respeito, eles querem trabalho, eles querem um comprometimento de um gestor que respeite o seu povo, luta e trabalha por eles. Obrigado.